Lixa, 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 lixa Lixa, 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 lixa Eu fui no borró pra dançar Eu fui no borró Eu fui no borró pra dançar Eu fui no borró Lixa, 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 lixa Meu patrô, bora, bora dançar Lixa, lixa Vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando Ai, ai, ai Vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando Para Miguel Vai lixando Vamos aí pro LV Júlio Vaca, Jota, Xê Eu fui no porro pra dançar Eu fui no porro Eu fui no porro pra dançar Eu fui no porro Lixa, 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 lixa Lixa, 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 lixa Vai lixando Vai lixando Carroca, passa aquela lixa 120 Que é pra não ficar abarcado Vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando Vai, vai, vai Vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando Vai quem sabe passar lixo, vai papai Vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando Bora chiquinha, bora chiquinha, vai Ei, porrazão Bora, nossa porra, menino O Hélio Storm Chama meu miúdazinho ao vivo J. James, áudio e vídeo Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Só porque nessa noite eu sonhei com o guaximim Vou pegar o guaximim, abraçar o guaximim Agora o guaximim, ó meu amor não vai dançar Vou pegar o guaximim, abraçar o guaximim Agora o guaximim, ó meu amor não vai dançar A mulher se andou, ficou com raiva de mim Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Só porque essa noite eu vou dançar com esse véi Mas hoje eu tô com medo sim Só porque essa noite eu estou com medo sim Só porque essa noite eu estou com medo sim Só porque essa noite eu estou com medo sim Vou dançar no guaximim, na dona, na minha gente Abraçar o guaximim, eita menino boninho Vai meu Deus! Oh, 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 oh A mulher se andou, ficou com raiva de mim Só porque vai no puladinho, vai, vai E vai dançar no puladinho Oh, 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 oh oh, oh, oh E vai dançar com o guaximim, abraçar com o guaximim امora com o guaximim Essas meninas não fazem assim, viu? O Rosarão ao vivo Para não, Carroca, para não, Carroca Chama Olha aí Te amo demais Te amo demais Te amo demais Sem você não sei viver Vem meu amor Por favor Sem você não sei viver É você Que eu amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Sem você não sei viver Vem meu amor O favor Sem você não sei viver É você Que eu amo demais Bora Ei, ei, ei Bora, Simbara, Bora, Jena Bora, Moçara, Forrozeira Volte, meu amor Volte, meu amor Volte, meu amor Vem pra mim Que eu te quero Tô afim Te espero Dá pra mim O teu beijo O teu beijo Foi no fim O desejo Oh, 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 oh Sei que a minha vida sem você não sei viver Estou a fim de te dar amor Sei que a minha vida sem você não sei viver Estou a fim de te dar amor Te amo, ama-me Te amo, te amo, ama-me Te amo, ama-me Te amo, te amo, ama-me Show, show, show Bora, Forra Zé Chama Bora, Raul do Forro Te amo, ama-me Te amo, te amo, ama-me Te amo, ama-me Te amo, te amo, ama-me Onde se vai? Forra Zé, o Júnior, o Vagão, é o Vivo Show, cachorro, porra, pegue, dança e na sonorização Daqui a pouquinho, fazendo o show pra vocês Bora, Simbora, Guelm? Simbora, Guelm? Simbora, Guelm? Oh, 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 oh Valeu, gente Essa é a nossa última de hoje Valeu, Tony Valeu, Valerino Falou, Cinei Quando eu te vi Fiquei maluco, apaixonado por você Ai, no laço, venha logo, vem me ver Porque eu te amo demais Quando eu te vi Fiquei doidinho, apaixonado por você Ai, no laço, venha logo, vem me ver Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Xa, la, la, la Ai, no la, no beijo Xa, la, la, la Ai, no la, no beijo Xa, la, la, la Porque eu te amo demais Xa, la, la, la Quando eu te vi, fiquei maluco apaixonado por você Aí no laço vem a ló, porque eu te amo Aí já tem, aí já tem garroca de jeito Quando eu te vi, fiquei doidinho apaixonado por você Aí no laço vem a ló, porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais I love you, love you, baby, tchau, la, la I love you, love you, baby, tchau, la, la Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Falou, gente! Um abraço carinhoso E até a nossa próxima, se Deus nos permitir Um abraço aos meninos J.J. e Corralta Guilherme Obrigado Obrigado Toninho, obrigado Valdineiro Toda se vem Seu heraldo aqui no Brás Valeu J.J. Um abraço menino Boa coisa boa O nome devem júdunas teclás Puxa meu vidíu